Olá! Vamos falar de um assunto divertido, que são os piores tipos de pessoa pra você se envolver. O que você tem que dar uma observada nessa pessoa aí que você tá começando a se envolver e que... pra identificar o quanto que ela te complementa ou não, o quanto vai ser bom pra você ou não, que tem muita coisa pra ser olhada, tanto na pessoa como em você mesmo. Não pretendo passar uma lista de pessoas, ó, essas pessoas, fuja delas de todo jeito, porque cada um é um, cada pessoa tem lá o que se encaixa, o que ela precisa, o que ela procura. Então a gente vai pensar é por esse caminho aqui. Vamos falar tanto de relacionamento romântico como do amigo, a pessoa que você tá começando a conhecer, o parente que você tá começando a se aproximar mais, ela tá começando a ficar mais perto, tá começando a se envolver contigo, querer fazer coisa junto, enfim. O que que é legal a gente observar quando tem uma interação maior que está começando a acontecer. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, mostrar pra você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. O que que você pode levar pra uma terapia, por exemplo, pra se conhecer, entender melhor o seu mundo e quem sabe fazer alguma mudança, né, do jeito que você vem fazendo as coisas, que pode ser muito bom pra você. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tem uma equipe grande. O link tá aqui, pelo WhatsApp é uma forma bem prática de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, que é na região da Avenida Paulista pra quem tá em São Paulo, atendimento online, presencial, é, é, online ou presencial, enfim, tudo isso. Então vamos lá. Começo pedindo desculpa por essa voz, que eu tô aqui com o resfriado meio chatinho, mas eu acho que dá pra levar, dá pra entender, só tem um tonzinho meio sexy dessa voz aqui, que pode ser bom pra quem ouve, mas é terrível pra quem tá com essa garganta que eu estou. Que bom que você tá no vídeo, que você não tá aqui presencialmente, que assim não tem perigo, né. Vamos entender, brincadeiras à parte, vamos entender. Porque existem frases por aí que dão uma certa informação, por exemplo, toda panela tem sua tampa, ou então tem sempre chinelo velho com o pé doente. Essas frases tão dando aí a dica, tão querendo dizer que sempre tem alguém com quem você pode se encaixar, sempre tem alguém que pode se conectar com você. E desse jeito, ninguém ficaria sozinho no mundo. Mas será que é assim mesmo que a coisa funciona? O que eu vejo é que tem tipos de pessoas que procuram determinados tipos de pessoas, né. Que às vezes formam uma bela dupla, legal, bacana, tudo funciona, mas às vezes são neuroses se complementando. Às vezes a coisa te encanta, parece que é muito legal, mas porque aquilo ressoa em você, por ser uma coisa que existe dentro de você, tá viva, mas não é uma coisa legal pra você. E às vezes é difícil a gente cair fora daquilo que não vai ser bom. Às vezes você até sabe que não vai ser bom, mas você sente que você precisa, você sente que você tem uma conexão com aquilo. Por exemplo, é possível uma pessoa mais dependente emocionalmente se encantar com um dominador, né. Mas claro que não vai dar certo. Claro que o sofrimento em algum momento vai aparecer. Por os dois lados, né. Principalmente pra aquele que tá sendo dominado, que tá sendo controlado, que tem alguém ali o tempo todo falando o que tem que fazer, como tem que ser. No começo parece muito bom, mas chega num momento que você fala, pô, pera lá, você tá fazendo parte da minha neurose. De algum jeito eu sinto que eu preciso disso, mas na verdade eu não preciso disso. Eu só procurei porque tem uma sintonia. Tem algo que faz conexão com o que eu já vivi na minha vida. Eu tô só repetindo o que eu já vivi por puro conforto do conhecido, né. Porque sair do conhecido dá trabalho. É ruim, é chato, mas é muito bom. E também existem as pessoas que procuram aquelas que são iguais a elas, né. Pra que tenha uma sintonia bacana, tenha uma sintonia perfeita. Por exemplo, quando um tímido escolhe uma outra pessoa tímida pra ficar junto, pra se relacionar, pra passear, pra ter amizade ou pra ter um relacionamento. Porque assim eles se entendem, né. Eles podem conversar sobre as características deles, eles se sentem compreendidos, bate aquela conexão. Às vezes funciona, vai muito bem. Mas existem aquelas pessoas que podem buscar aqueles que... Pra trazer o que falta. Sente que ele não anda muito bem em alguns aspectos da vida dele. E não, por exemplo, uma pessoa sem iniciativa. Ela sabe que ela não consegue ter ideias, ela não consegue ser proativa. Aí ela se encanta por um que é cheio de ideias. E parece que dá muito certo, porque nunca vai faltar o que fazer. Porque sempre tem um ali que tá falando Não, vamos pra outro lugar, vamos fazer isso, vamos comer aquilo, vamos... Enfim. Mas o perigo é tanto do proativo se cansar de carregar o outro, como do sem iniciativa se cansar de fazer coisas que não são exatamente o que ele queria. Porque na realidade a falta de iniciativa, algumas vezes pode ser essa falta de identificar, de saber, de se observar o que gosta, o que é bom pra ele. Então como ele não sabe o que ele gosta, ele sai aceitando o que oferecem. E nem sempre o que oferecem é uma coisa que realmente vai ser bom. Às vezes não é. Às vezes ele tá engolindo o que não gosta muito, porque não tinha outra coisa pra fazer. E não é legal. E tem também aquela pessoa que não faz coisas boas pra ela mesma, e ela sabe disso até, mas na dificuldade de vencer essas coisas que ela faz, que não são boas, ela se conecta com outra pessoa que faz a mesma coisa. E assim ninguém julga, ninguém, né? Parece que tá todo mundo feliz, como por exemplo, os amigos de copo. Mas será que no fim todo mundo fica bem? Não, eu acho que não. Os amigos de copo acabam exagerando, estão lá, é pra isso mesmo. E assim, se sentem aceitos, se sentem, é, tô na minha turma. Só que eu tô na minha turma fazendo uma coisa que não é boa pra mim mesmo. Eu dei o exemplo de amigo de copo, mas você pode colocar amigo de qualquer coisa. Amigo ou relacionamento amoroso, às vezes as pessoas se conectam por isso. Por uso de substâncias ilícitas, que fazem muito mal, que tiram a pessoa da realidade, que faz ela ter comportamentos totalmente destrutivos. E quando vai ver, né? Tá, que nem o de caroço. Mas seria que existem pessoas, será que existem pessoas que não deveriam se relacionar com ninguém? Pessoas que todo mundo deveria evitar? Todo mundo deveria fugir? De certa forma, eu acredito que sim. Eu acho que tem pessoas que deveriam se curar antes de se relacionar com outras pessoas. Deveriam se entender, deveriam perceber o que tá errado, o que tá faltando, o que que não tá funcionando ali na interação dela com outras pessoas, o que já vem acontecendo de errado, às vezes de longuíssima data, na interação dela com outras pessoas, o que que ela absorveu disso, e ela tá repetindo de uma forma muito destrutiva. Então, tem pessoas que sim, é muito interessante que ela se cure antes de colocar gente na vida dela, que vai ser uma autodestruição retroativa, retroativa, retroalimentada, acho que é melhor a palavra. Por exemplo, o narcisista. O narcisista é aquela pessoa que já foi tão ferida na vida dela, já foi tão magoada, ela se sente tão mal consigo mesma, ela se sente uma pessoa tão ruim, tão pequena, que ela acaba precisando de criar uma segunda personalidade falsa, que é alguma coisa que aparentemente a agrada, quer dizer, eu me sinto um lixo, então eu vou me colocar com uma pessoa muito legal, muito bacana, muito gloriosa, só que isso é uma supercompensação. E o problema da supercompensação dessa dinâmica tá na necessidade dessa pessoa de ferir as outras pessoas. Ele tem uma necessidade, sim, de devolver pro mundo o que o mundo ofereceu pra ele. E ela vai fazer a mesma coisa que as outras pessoas. Se ela foi desvalorizada, se ela foi desmerecida, ela vai colocar pessoas na vida dela pra fazer esse mesmo tipo de coisa. Claro que logo de cara, não, porque senão ela já perde as pessoas logo de cara e ninguém entra na vida dela. Então tem aquela dinâmica típica do narcisista de primeiro encantar as pessoas, de primeiro ser muito simpático, muito bacana, muito maravilhosa, muito... Enfim. E aí, estando com a pessoa conquistada, começa a fazer aquilo que fizeram com ele, começa a desvalorizar, começa a desmerecer, começa a... e aí quando vai ver, a outra pessoa já foi conquistada, já tá encantada, tá sofrendo, não consegue sair dessa dinâmica toda, só que a coisa nunca foi verdadeira. Não começou bem. Ela pensou, achou que tinha começado, porque ela tem essa coisa. Nossa, mas começou tão bem. Então, será que eu não posso consertar isso? Não, não começou bem. Começou com uma mentira. Começou com uma pessoa te apresentando algo que nunca existiu. E você gostou tanto disso que quer acreditar que existia. E o interessante é que essas pessoas costumam comunicar do jeito que elas são. Por exemplo, elas contam o que elas fazem. Elas contam, por exemplo, o que traem, que sempre traíram nos outros relacionamentos. Só que quando a pessoa fala isso, parece que ela tá merecendo um voto de confiança, porque ela tá se abrindo, ela tá contando. Então, parece que ela tá reconhecendo o erro e tá se propondo a mudar e a ser diferente. Aí a outra pessoa acredita nisso e considera que ela tá querendo mudar. Só que ela não quer. O que o narcisista quer é ter o prazer do antes, do durante e do depois. Do prazer do antes, ela te contando as coisas que costuma fazer, do que já fez, de como é. Ela desmerece outras pessoas pra você e já tá te mostrando que vai te desmerecer. Ela te conta que traiu as outras pessoas, então já tá te contando que vai te trair. E só que você tá achando que... Não. Isso é só a pessoa meio que se divertindo, que é uma diversão que também não traz prazer pra ela, mas ela é... Você é a supercompensação. É a sensação de que tá sendo, de alguma forma, tendo a vida equilibrada por conta dos sofrimentos que já teve, mas não tá tendo a vida equilibrada. Ele tá... A pessoa tá se divertindo, te contando como ela é, olhando pra tua cara e percebendo que você tá achando até legal que te conte. Depois ela vai fazer e se divertir também. E depois que te destruir, for embora, virar as costas, vai achar que tá tudo certo, que o errado foi você. Foi você que aprontou, você que cutucou, você que provocou, você que... Enfim, vai... O defeito vai ser todo... Ele vai acreditar nisso. Vai acreditar que o problema era você. Então, é o tipo de pessoa pra você não se envolver. O problema é que, muitas vezes, é extremamente difícil de você identificar isso antes. Porque, como eu te falei, as pessoas chegam de uma forma muito encantadora. Então, pra você identificar esse título, né, os piores tipos de pessoa pra você se envolver, passa uma sensação que muita gente tem que gostaria de ter. De que é possível você olhar na cara da pessoa e já saber se vai dar certo ou se não vai. A gente vê tanto filme romântico, a gente vê tanta história que parece que, às vezes, acontece, né, de olhar pra cara da pessoa, pronto, é a pessoa da minha vida, vou casar você feliz. Sei lá, parece que de vez em quando as pessoas até contam isso. Mas tudo é um processo. Tudo é você ir conhecendo, identificando, percebendo o que tá acontecendo, percebendo o que aquilo reflete em você, que a pessoa tá fazendo ou de legal ou de não legal e que tá falando a seu respeito. Isso é o mais importante. Entender como aquilo ressoa em você. Se a pessoa é muito legal e você acha muito bacana, pensa em você, não pensa só no outro. Ah, uma pessoa legal, bacana, bacana. Por que ela tá sendo legal pra você? Por que ela tá te complementando? Por que tá sendo bom? É realmente bom? É alguma coisa que ela tá te trazendo de legal, que tá sendo super companheira, tá tendo uma sintonia. Ou ela tá te trazendo uma falha que você tem e que você não quer julgamento e você quer alguém que tenha o mesmo... Não vou falar nem defeito, vai. Que tenha o mesmo problema, a mesma dificuldade pra continuar seguindo com ela. Pra não precisar de vencer, de superar. porque muitas vezes a pessoa parece ser da tua turma, ser da tua... Bate totalmente, mas é a pessoa que faz a mesma coisa de ruim pra si mesmo que você faz. Ou, às vezes, como... Ou essa pessoa que tá complementando, realmente tá trazendo coisas boas pra você e tá tirando a sua oportunidade de você descobrir como você fazer essas coisas boas pra você. que vai estar sempre dependendo que alguém venha trazer a novidade. Como, por exemplo, já vi pessoas que são muito tímidas que se encantam com pessoas que são extrovertidas porque ela abre caminho. Se vai numa festa, se vai num lugar, ele abre caminho, ele conhece gente, apresenta gente, ele faz tudo por ela. Só que ela não percebe que ela deveria aprender isso. Ela deveria aprender a abrir caminhos, abrir os seus caminhos, não ficar contando com que tem alguém ali resolvendo os problemas dela porque em algum momento ela vai se ver sozinha, vai perceber que precisa. Então é isso. Então pensar que tipo de pessoa que você tá se envolvendo, por que que você tá se envolvendo, que papel que ela cumpre na tua vida e se é o pior tipo de pessoa pra você se envolver mesmo ou se é uma pessoa legal. É uma resposta difícil. Não é fácil não. Às vezes leva tempo pra chegar nessa conclusão. Poxa, pensei que era uma pessoa ideal pra estar comigo e agora eu descobri que era o pior tipo de pessoa pra eu me envolver. Às vezes leva tempo, infelizmente. Mas quanto mais a gente conseguir se apurar em se conhecer, em saber o que realmente você precisa, em conhecer sua história, em saber o que você viveu e por que que algumas coisas fazem eco. Às vezes esse eco é positivo, às vezes não é. Então entender isso eu acho fundamental. Pensa nisso. Obrigada por me assistir. Fica até o final do vídeo. Ah, lembrei-te. Tava esquecendo. Dos últimos vídeos todos eu tô pra falar isso eu acabo esquecendo de falar no vídeo. Voltei com o canal de Cortes. Coloca na busca ou então entra no link aqui na caixa de descrição Cortes Psicólogos em São Paulo que tem vídeos antigos, vídeos mais novos que eu pego aqueles trechinhos mais pontuais que tem aquela partezinha mais, né? E pra quem gosta de uma coisa mais curta você entra ali num universo mais objetivo. Obrigada por me assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.